Eu não vim para Juiz de Fora para fazer rádio, não, porque lá em Conceição do Formoso, minha terra natal, eu não pensava em ser locutor de rádio, eu não pensava em obter uma popularidade como eu tive em Juiz de Fora, mas pensava sim numa boa vontade de vencer na vida. Por isso eu vim para Juiz de Fora, logo depois que minha mãe ficou viúva. Meu pai morreu no dia 21 de dezembro de 1940.